Música Eu sou apenas um homem com coração Considero filho cada membro da tripulação Em busca de uma família, não riqueza ouro ou prata Esse foi o meu propósito como pirata A frente dos inimigos, qualquer frota eu inundo Atravessando os tempos como o mais forte do mundo Após anos como jovem, meu corpo ainda reage Muitos pensam o quanto fui poderoso no meu auge Com um grande poder, todos os mares tremem Perante o monstro, barba branca, os inimigos temem Com apenas um braço, causo tremores Na face dos inimigos, eu vejo que toma conta os temores Gigante em alto mar, pelos meus filhos sou forte Meu corpo nunca tomba, nem mesmo depois da morte Não importa a quantidade de feridas que carrego Podem ferir meu corpo, mas nunca ferir meu ego Sem perder a fé, mais forte que a maré Até morrer de pé Tô orgulho do que sou, e do que conquistei Minha cama se tornou, grande como o rei É, sem perder a fé, mais forte que a maré Até morrer de pé Com orgulho do que sou, e do que conquistei Minha cama se tornou, grande como o rei Com os piratas do barba branca, há nada que nos destrua Só de ouvir meu nome, o inimigo já recua Nunca perdoarei a morte de um companheiro Nem que seja preciso guerrear com o mundo inteiro Acredito no futuro de uma nova geração Luffy ganhou meu respeito com sua determinação Perto de quem amo, meu ódio se vê remoto Perante ameaças, meu ódio causa maremotos Sempre protegendo meus guerreiros fiéis Podem não ser filhos de sangue, mas são filhos de conversa A fama de barba branca nesse mundo se alastra O único capaz de se igualar ao rei dos piratas Naveguei sobre a bandeira, carregando o legado Obrigado a todos, mas meu fim parece ter chegado Tive muitas cicatrizes como capitão Mas nosso símbolo em minhas costas nunca teve um arranhão É, sem perder a fé, mais forte que a maré É, até morrer de pé Com orgulho do que sou, e do que conquistei Minha cama se tornou, grande como o rei É, sem perder a fé, mais forte que a maré É, até morrer de pé Com orgulho do que sou, e do que conquistei Minha cama se tornou, grande como o rei Ey, 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 ey Amém.